E alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar Meu parceiro cringe do Kim, meu parceiro Rony do Gourmet Que dera se você soubesse, que eu te quero e já tem um tempo Que eu vivo assim, todo dia ali está alquinhando Até meus amigos já estão shippando, você não percebe E as nossas iniciais vão virar hashtag E alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar Alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar Supermercado de jardins, meu parceiro Gilvão, meu irmão Tamo junto, explodiu Me interessa se você soubesse Que eu te quero Que eu vivo assim Todo dia ali está alquinhando Até meus amigos já estão shippando, você não percebe Que as nossas iniciais vão virar hashtag E alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar E alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar E alô, arroba, cê te marca, cê beija a minha boca E mata em mim essa volta de boca Se eu te mencionar, cê não pode negar, cê não pode negar